Oi, e aí meninas! E aí meninas, eu estou falando baixo, porque eu estou dentro do shopping. Enfim, o vlog de hoje é um vlog de a gente shopping. A Ana Luísa acabou de fazer tatuagem, eu tava com ela no estúdio. E agora, deixa eu dar a margem aqui, que a gente desceu. E agora a gente tá indo comer, comer um hambúrguer, porque depois a gente quer provar uns donuts novos que abriam aqui no shopping. A fila tá gigante. Cara, viralizou no TikTok e a fila tá, tipo, até umas três horas depois. E o povo comeu hard donut. Eu falei, ah não, tô com fome, vou comer um hambúrguer primeiro, pra depois ficar nessa fila. E é isso, gente, eu acho que a Ana Luísa vai dormir lá em casa hoje. Deve a papo mostrar a tatuagem dela pra vocês verem. Não? Olha o lookinho da gata. Enfim, a gente vai comer aqui agora. Comprar o lanchinho dela. Agora eu vou comprar a manhã, porque eu vou sair. Tá confirmado o pedido. Peguei. Olha o tamanho da nossa fila. Não consigo comer sem me sujar, Ju. Batatinha. Delícia. Cara, isso aqui é bom. Dá fome, então. Pois é. Gente, a gente tá aqui na fila. Olha o tamanho da fila, gente. Uma filão pra comer donuts. Que a gente tá achando que a gente é gringo agora. Eu quero comer o de Ninho. Ninho com Nutella. Tô olhando aqui do cartão da música. Você não tava com fome pra comer nada, né? Pois agora eu tô. Eu vou querer pegar um... Kinder Ovo. Kinder Ovo me enxerga muito. Tem de cheesecake. Será que é bom? Olha o bagate. Gente, gente, é uma cheesecake, eu juro. Tudo pra mim. E eu acho que eu pego de... É o bagate cheesecake. Oreo... Ah, mas Oreo não. Oreo não, porque Oreo é barato. Não, Oreo não. Pra comer Oreo, eu compro Oreo. Não vou comprar um donut de Oreo. Porque vai ter que vir aquela massa de donut, que eu nem gosto de massa de donut direito. Vou comer mais pelo recheio. Entendeu? Não, eu gosto. Então pegue o puro. Por favor. Eu não acredito nisso. Não acredito. Eu tô acreditando. Eu tava sentada comendo. Eu não falei assim, que cheiro ruim, que é esse. Eu cheguei aqui na fila, eu falei assim, que cheiro ruim, que é esse. Falei, não, eu tô te perdoando. Não, não, não. Eu cheguei aqui agora, é ela. Cara, que eu tô perdendo muito. Desde cedo. Amiga, conta o que cheiro ruim. Conta esse. Gente. Ih, gente. O povo que segurou essa recama da fila, ninguém mandou a loja abrir, né, amor? Nossa, ela tá grande, né? Não, eu tô querendo ver o celular da menina que tá aqui na frente, cara. Fou foquinha. Tô esperando aqui, gente. Tô esperando. Gente, vários aqui. Já espero que eu tô esperando fazer o meu pedido. Acho que ela vai fazer agora. Ela experimentou. Rafael. Não, Rafael não. Olha, gente, pedi um de frutas vermelhas, um de ninho e um de ninho com tela. Vamos provar agora. Esperando a Ana Luz, a Ana Luz já tá lá ainda. Vamos provar. Vamos provar pra ver se é bom. Agora eu vou provar o de frutas vermelhas, gente. Tá cheio de pó em volta, que eu não sei o que é. Vamos ver se é bom. Dao oi sogro. Dao oi sogro. Pegou a guardanapo. Pegou a guardanapo. Peguei pra mim. Gente, ela pegou um guardanapo. Só pra ela. Meu Deus, você ganhou o prêmio de pessoa mais egoísta no mundo. Esse lugar aqui não tá fazendo nem propaganda, todo mundo tá comendo aqui, tá gravando, tirando foto, vamos provar o dininho por Nutella, esse aqui tá meio feio, vamos ver se esse aqui tá bom. Tem doce de leite. Acabei de sentir. Não acredito, vocês sabem que eu odeio doce de leite. Eu vi agora. Essa eu não gostei muito não. Mas agora, esse aqui, de Nutella, tá muito bom. Cheguei em casa, gente, na verdade, no elevador. Ai, que cansada. Eu falei pra Luz, eu vim aqui pra casa, ela não quis. Entendeu, quer dizer que estou chateada com ela. Daqui foram os meus donuts que sobraram e é isso. Tchau. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri